São João, vai FM Se o dia amanhecer, a couve cedinho, eu tô ligada em você Colada no rádio, a tarde e a noite eu não consigo perder E tudo que rola na programação, eu curto de montão Até o clube da madrugada que faz a galera balançar Vai FM, eu tô ligada, tô ligada, tô ligada, tô ligada, tô ligada, tô ligada em você Eu tô ligada, eu tô ligada, eu tô ligada, esse é o bonde da Bahia, FM, pode crer Eu tô ligada, tô ligada, tô ligada, tô ligada, tô ligada, tô ligada, tô com a Bahia e você Eu tô ligada, eu tô ligada, eu tô ligada, esse é o bonde da Bahia, FM, pode crer Chama na volta, menino! Vai, vai, vai! É Bahia FM, esse é o bonde da Bahia FM Sintoniza, bem-vindo Bahia FM, alegria todo dia, muito boa noite Sejam bem-vindos ao nosso Atitude Tô chegando nesse sabadão pra dizer que hoje O Atitude tá do jeito que vocês gostam Hoje o Pão vai falar pouco e sambar muito Porque os nossos convidados, cara Pedro, você passou o que nesse joelho hoje? Eu não quero nem saber Hoje o joelho de Pão vai quebrar muito Você que tá em casa, já vai levantando Já vai arrastando tudo, porque hoje é especial Hoje é quebradeira do jeito que a gente gosta Porque no quadro do som do gueto Especial de Atitude, Nemo Vuca e Arte Balanço Filho, chora a viola aí Quebra tudo pro Pão, vá! É, começa a sear Vem com ele! Cheio! Vou cantar com alegria Vou cantar com coração Eu sou Arte Balanço Você tá negronado, vai no chão Chão! Olha no chão! E a negrona vai no chão, cabra! É a negrona 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 no chão, cabra! Vem comigo, vem comigo Vou cantar com alegria Vou cantar com coração Eu sou a equipe por buscar Arte, balança, joga pra cima Rola no chão E vai no chão, vai Chão, chão E a negona no chão Vem comigo, vem comigo A mãe, o seu corpo é de bola Sou a cintura, é o violão Esse bobô treme, o bobô treme Olha no chão E vai no chão Chão, chão E a negona no chão Vem comigo, vem comigo Eu tô é de rola, é da guia Eu tô é de cabra, tá Se balança É de rola, é da guia Vou cantar com você E a negona no chão Olha no chão E vai no chão Chão, chão A arte da cruz e vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai chacar, vai chacar Vai chacar, vai chacar Chão, chão Valendo, meu Deus Rola no chão Ao vivo é mais gostoso Vem com a gente Olha só quem chegou Rola de todas as mulheres Só sem padeia melhor Parou, parou, parou Parou, parou, parou Rola de todas as mulheres Só sem padeia melhor Caralho, parou Sim, vai devagar com seu pé Grande produções Vai devagar com seu pé Vai devagar com seu pé Aquela maquina Tem escaradinha Para mexer no gosto Do como é moleza, gosto Vai devagar com seu pé Vai devagar com seu pé Aquela maquina E com a sovia Joga a mãozinha pra cima Olha só quem chegou Rola de todas as mulheres Só sem padeia melhor Caralho, caralho, caralho Olha de todas as mulheres Só sem padeia melhor Caralho, caralho, caralho Quebrando, amassando E quebrando, amassando Sim, quebrando, amassando E quebrando, amassando Ei, pé, 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 pé E quebrando, amassando E quebrando, amassando E quebrando, amassando Olha só quem chegou Rola de todas as mulheres Só sem padeia melhor Rola de todas as mulheres Só sem padeia melhor Quebra tudo Vai devagar com seu pé Vai devagar com seu papo E vai devagar com seu papo Vai devagar com seu papo Toma que aquela maquina E com os caras de calma Mexendo com as luzes E qualquer patrão não gosta Vai devagar com seu papo Vai devagar com seu papo Sim, pega uma maquinha E com os caras de calma Mexendo um choque pra cima Olha só quem chegou Rola de todas as mulheres Só sem padeia melhor Rola de todas as mulheres Só sem padeia melhor Caramba, 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 caramba Se vai devagar com seu padeia Vai devagar com seu padeia E vai devagar com seu padeia Vai devagar com seu padeia Rola com aquela maquinha E com os caras de calma Mexendo o gostoso Qualquer patrão não gosta Bate devagar com seu padeia Vai devagar com seu padeia Se o meu pai vem devagar com seu padeia Pega escargadinha E com os caras de calma Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Olha só quem chegou Rola de todas as mulheres Só sem padeia melhor Rola de todas as mulheres Rola de todas as mulheres Só sem padeia melhor Caramba, 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 caramba Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho E deixa positiva, joga a mãozinha pra cima aí, joga a mãozinha pra cima, que acredita no seu Jesus Cristo Olha o samba, o samba, não para não E o coração tá mandando fazer samba de rodar Canta aí, canta aí, canta aí Essa paixão tão antiga Essa paixão tá mandando fazer samba de rodar Olha o samba de rodar Olha o samba de rodar Lendo Essa paixão tá mandando fazer samba de rodar Olha o samba de rodar No reboleto dela tem Olha o samba de rodar No reboleto dela tem Sobe, que desce, que bate Sobe, que desce E uma morena vai Machuca meu coração Eu sei que você só vai Bater na bombinha da mão Viola faz o bordão O pé faz a paixão Viola faz o bordão O pé faz a paixão E quem gosta é de me sou eu Quem gosta é de me sou eu Chora a mãozinha aí E tô de olho E tô de olho E tô de olho E tô de olho Bota que tô de olho Olha o samba de rodar E pra quem não sabe Vai começar Bota Bahia é bem melhor É o feral que já está no ar Acompanhando de sol maior Pra quem não sabe Vai começar É o feral que já está no ar Joga a mãozinha, joga a mãozinha aí Oh, 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 como é Oh, como é o feral Fazer o samba de sol maior Oh, 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 como é menor Fazer o samba de sol maior É hora Oh, como é menor Fazer o samba de sol maior Olha que ligo, 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 ligo Oh, 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 oh... Quebra, cita, eu quebro ordinário, cita Quebra, Cris, quebra, Cris Cita, rola que quebro ordinário, cita Rola que quebro ordinário, cita Rola que ligo, 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 ligo Quem gostou não gritou nessa zorra aí Rapaz, que energia é essa, bicho Eu já tava ali quebrando tudo Boa noite, meu amor Tamo junto, obrigado pelo carinho Seja bem-vindo, eu vim os meninos Que energia é essa, bicho Eu gostei, daqui a pouquinho Desafio pra mim? Claro Não, aqui o desafio é pros convidados Ah, tá bom Mas eu gostei daquele negócio Liga, 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 liga Vem, ó, como é que faz o lá? Eu aprendi com música O lá, né? Assim é o quê? Nada, né? Eu não entendi, ele não sabe Ai, meu Deus É alguma coisa assim Qual a mão? Vai, não ligo, ligo, é? Vai, não ligo, ligo Devagar, pro meu joelho tá baiado Vou lá, vou lá Vola, gente Ligo, 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 ligo Tito, 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 tito Que quebra, pico 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 Que que quebra, pico Que que quebra, pico Que que quebra, pico Que 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 que quebra, pico A homenagem a quantas negras lindas da nossa cidade Do nosso país E do nosso mundo Vou cantar com alegria Vou cantar com coração Eu sou a Nemo Vuca Você quer negona? Desce no chão, desce no chão Chão Viva no chão Viva no chão Chão Viva no chão Chão, chão Viva no 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 chão Vem cá, rapaz, é assim que você tá com seu joelhozinho todo quebradinho Cris Produções Se mala, gente! Bahia FM Tamo junto Quebra Quebra Ei! Sem Bam Sem Bam Olha o balanço Mais uma vez Mais uma vez Olha o balanço 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 Olha a coisa boa Mãe, olha que o é que ela fazia Ela é moqueca de sirim Sim, ela é moqueca de sirim Ela é que tinha uma pimenta Tinha uma pimenta Ela gritava, ai Vem com nós, vem com nós Só das antigas aí Quem gosta quebra? Rola que a e o e Eta, olha que o e a e Sim, lá na rua tem um beco Eta, olha que quando escurece Eta, olha que quando escurece Joga pra cima, valeu, meu Deus Eta, olha que o é que ela fazia Eta, olha que o é que ela fazia Aí, joga a mãozinha pra cima Sim, bora Quebra, 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 viva, super Aí, ui Rola aqui, ui Eta, olha que aí, ui Quebra tudo Rola aqui, joga pra cima O the surveio quebra, sulim Rola aqui, cansa�neath Rola aqui, cansa�暖 Donc,рат ту megacentirem Listeria, menina que requebra mãe Aí, foque nascendo C Ocean língua de Fábio Pio 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 nem Pio 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 Olha tu Miguelá e não vai Olha tu Miguelá e não vai Quebra aí Vai, vai Olha tu Miguelá não vai Quebra aí Vai, vai, vai Quebra aí Olha tu Miguelá e não vai Vai, vai, vai Vai, vai Olha tu Miguel change Segura o chão, segura o chão Segura o chão, amarra o chão Segura o chão, amarra o chão Aí vem, 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 vem Retrola que tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Joga no meio, mete e segura Tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Coisa linda Aí, olha depois de nove meses e você vê o chão, chão, chão Ele quebra tudo Olha depois de nove meses e você vê Olha o chão, 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 segura o pio, segura aí Aí segura o chão, amarra o chão Coisa linda Aí segura o chão, amarra o chão Segura o chão, chão, chão Olha que tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Joga no meio, mete e cima, coisa linda Tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Aí vocês cantam com a gente Aí vocês, joga o swing, joga o swing E o resultado Depois de nove meses e você vê o resultado Olha depois de nove meses e você vê o resultado Segura o chão, segura o chão, segura o chão Segura o chão, coisa linda Segura o chão, amarra o chão 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 Joga pra cima, joga pra cima E vem, neguinha, vem sambar E vê que eu quero te mostrar E quando o som vou, tchá, tchá, tchá Hoje eu quero é requebrar E quebra, quebra, quebra o E dá galinha no tesouro É força, força, segura, meu irmão Olha o ar te balançou, irmão Ui, 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 ui Tchá, 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 tchá Ui, 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 ui Tchúi, 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 tchúi E não tem tchúi, 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 tchúi E não tem tchá, tchá, tchá E hoje eu quero é requebrar Quebra, quebra, quebra o E dá galinha no tesouro É força, força, segura, meu irmão Aí é firme, segura Ui, 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 ui Vem com mais, vem com mais Eu vou se prender, quem é bem, sombra E vem que eu quero te mostrar E quando sombra Hoje eu quero é requebrar E quebra, quebra, quebra E da galinha, e de É força, força, segura, negona Bate, balança, acesa, sai Chama O meu tá vindo, tradutor O meu, o meu, o meu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu, o meu, o meu Choca pra cima Eita, é só das antigas Vai descobrir Eita, é só das antigas Piscinho, piscinho, coisinha linda do bumbum empinadinho Piscinho, piscinho, coisinha linda do bumbum empinadinho Quer pra mim? Piscinho, piscinho, coisinha linda do bumbum empinadinho Vem com nós, diga pra mim qual o seu nome Eu quero ser, quero ser o seu nome Piscinho, piscinho, coisinha linda do bumbum empinadinho Seguir sua saia rodada, menina Sua blusa azul, sua pele morena Bronzeada do sol Traduzir assim sua linguagem Vou te perder, cê joga a mãozinha, vocês em casa aí Eu dessa fruta, quero comprar piscinho, 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 piscinho Coisinha linda do bumbum empinadinho Quebra pra mim Piscinho, piscinho, coisinha linda do bumbum empinadinho Que coisa linda, Cris Sua bruxa azul, sua pele morrida Bronzeada do sol, da bruxinha sensualidade Vou te pertencer, você cheira pegado Eu desço a folha, caindo com o navio Joga pra cima, piscinho, piscinho Cozinha linda do bumbum e pina de tebra Pra mim, piscinho, piscinho Cozinha linda do bumbum e pina de tebra Pra mim, piscinho, piscinho Cozinha linda do bumbum e pina de tebra Pra mim, piscinho, piscinho Joga pra cima, piscinho Eita, piscinho, piscinho Você mexe comigo Quando eu começo a mexer, lino Mexe, mexe, morrinha Quero quebrar com você Você requebra comigo, meu chão Eu nunca vi coisa igual E vai dar senha de manhã E depois sobe legal Olha a roda amanhã Olha o sentimento, jacaré Nesse corpo mochoso Viva São Pedro E nesse corpo mochoso Eu vejo o seu prazer Vou te querer Viva IFM, quer saber onde tu morais Viva IFM, pirou em você Esse corpo mochoso Esse corpo mochoso Eu me acabaria E nesse corpo mochoso Eu vejo o seu prazer E a galera quer saber Onde tu morais Joga a mão sem esse cara Joga a mãozinha Mexe pra cima Não mexe não Mariazinha Não mexe não Que dói demais Não mexe não Mariazinha Não mexe não Que dói demais Bota a mãozinha Bota a mãozinha Que suíca é esse Ativa a mãozinha Que suíca é esse Ativa a mãozinha Se tá gostoso, meu Tá gostoso Que suíca é esse Ativa a mãozinha Se tá gostoso Que suíca é esse Ativa a mãozinha Se tá gostoso É jogar, é jogar, é jogar A mão pra cima Bate na pobreza, a mão aí Joga, joga Coisa linda, coisa linda Coisa linda aí É jogar, é jogar É jogar a mão pra cima É parte da palma da mão, quero ouvir Enquanto chega no pacote com essa gente, papai Se você mexe todo o grupo samba, tudo é mais gostoso Quando você soma, colmejo no corpo, esse jeito assim Chega no pacote com essa gente, papai E tudo é mais gostoso, viu, viu, viu Essa é nossa, essa é nossa, essa é nossa Viu, viu, nós É assim, é assim Essa é nossa, essa é nossa E é assim É assim, é assim, é assim E é assim, é assim E é assim, é assim, é assim Só nas notinhas Joga a mãozinha, joga a mãozinha Joga, joga, joga a mão pra cima E tem essa palminha aí Joga, joga, joga a mão pra cima E bate na palma da mão E joga, 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 joga E bate na palma da mão aí E joga, joga, joga a mão pra cima Cadê essa palminha aí? Coisa mais Eu tô ali tentando me comportar Porque eu sou pra caramba E eu tô com o joelho São três gravações que a produção me inventou Mas tá dando pra disfarçar um pouquinho? Tá dando pra disfarçar assim? Tá sim Tem um desafio pra você, topa? Pra mim agora? Minha passagem aqui é rápida Vem aqui pra frente Sabe fazer o quadradinho? Como é que é rapaz? Sabe fazer o quadradinho? Vou aprender agora Me deu o tom aí Acho que é lá Não sei Posso chamar ali meu Devagar Meu dublê aí Você Como é que é? Matéria Quando eu falar quebra bunda Você quebra Já saiu? Aí quando eu falar quebrando Quando eu chamar quebrando Aí a banda toda vira Pronto, vou lá Tô fingindo que eu sou músico Bora? Não, não Primeiro só no tonzinho Sim, sim Só você Meu Deus Deixa a voz entrar no seu ouvido Você que tá em casa agora Que já sabe a resinha do P.O. Todo sábado Quebra a direita Prende bunda Quebra a esquerda Solta a bunda Quebra a direita Prende bunda Quebra a esquerda Solta a bunda Pegou? Ah, rapaz Agora o negócio é mais difícil Mas vai ter um cara aqui Que vai fazer esse negócio aqui Ali, ó Ele vai Já, já Mas não bate a culpa nos outros Primeiro é você Não corra Não corra do pau não Agora sim O tom de novo Dá o tom, mas Gostei Quebra a direita Prende bunda Quebra a esquerda Solta a bunda Quebra a direita Prende bunda Quebra a esquerda Solta a bunda Quebra a direita Prende bunda Quebra a esquerda Solta a bunda Quebra a esquerda Quebra a esquerda Quebra a direita Prende bunda Prende bunda Prende bunda Quebra direito, 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 quebra direito. Coisa gostosa, rapaz. Entendeu? Gostou? Mais ou menos. Agora vai ficar mais difícil. Poxa. Você vai fazer isso até o chão. Como é que é, rapaz? Até o chão. Coluna do pai velho, rapaz. É, eu tô muito velho. Vamos lá. Bora, bora. Quebra direita, prende bunda. Quebra esquerda, solta a bunda. Quebra direita, prende bunda. Quebra esquerda, solta a bunda. Quebra direita, lba esquerda, solta a bunda. Vão no pianismo, vão no pianismo. Rapaz. Tá de parabéns, Wanda, ele? Tá não, tá não. Meu mascote, meu mascote! Vem cá, pequenino, vem cá. Pequenino. Eu gostei dele, o estilo dele. Aqui é o diferenciado da Bahia. Você é o quebradeiro da banda. Bora rapidinho, bora rapidinho. Vai, miserável. Que a galera quer sambar. Vá. Até o chão. Você não vai ter devagar, não. Você já vai ser já no Averro. O que é isso? Certo? Só que pra dificultar pra você, você vai até o chão. Eu já saí de cena, já saí de cena, já, viu? Girando. Topa? Então, bora. Eu gostei dele, que é ousado. É ousadíssimo esse cara. Deu o tom aí, bebê? Bora, bora. Quebra a direita. Ui! De bonda. Quebra a esquerda. Solta a bonda. Quebra a direita. Quebra a esquerda. Quebra a direita. Vai, pio. Direita. É, eu sou o Raul Salave. Vai, pio. Quebra do leito. Quebra a direita. Quebra a direita. Quebra a direita. Quebra a direita. Esse cara é retardo. É, é, é. Você não viu nada, compadre. Ele é pra frente. Você precisa ver ele fazendo samba de roda, irmão. Chora a viola aí, vá. Chora aí. Você precisa ver esse homem sambando. Chora aí, galera, eu quero ver. Quebra a direita. Vá. O sapatinho, o sapatinho e eu vou quebrando. É, cabra o vinho, cabra o chão. Chocou. Cabra o chinário. Cabra o chinário. Passou. Essa é a nossa senhora. Tá vendo você, que eu falei? Não tem quantos anos, Alma? Doze. Só doze. Vai. Aqui o homem é do tempo da brilhantina, meu irmão. Vamos de música. Vamos de música. Olha. Cai, mãe, pro cima do seu negão, mamãe. Vem com o Arte Balança. O Cris Produções. Vamos de música. Eita. É, nossa senhora. Eu misturei samba de roda e o pagodão. Que clima bom que vai rolar nesse verão. Essa mola dela não para de sambar. Sou artigo a nossa, coisa boa de sambar. Eu misturei samba de roda e o pagodão. Que clima bom que vai rolar nesse verão. Essa mola dela não para de sambar. Vem com a gente, vem com o Nemo Vuca. Cai, mãe, caia por cima do papai. Seu rebolado é bom demais. Cai, mãe, caia por cima do papai. Seu rebolado é... Ei, cai, mãe, caia por cima do papai. Mamãe, seu rebolado é bom demais. Cai, mãe, caia por cima do papai. Vem com o Nemo Vuca. Ei, tem clima bom que só rola aqui na Bahia. Que contagia, traz amor, traz alegria. Essa mola dela não para de sambar. Sou arte e balanço, coisa boa, coisa boa. Essa mola dela não para de sambar. Joga aí, vem com nós, cai, pai, pai, pai. Cai, pai, cai, pai, 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 pai. Paima do papai, pai, 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 pa-cima do papai. Pra mia estrante, pra cassolina. É a lo melhor da Bahia. Cass a linha. Vem com nós, vem com nós. Eu misturei, sombra de roda e pagodão Que crime é bom, que cai roda, que o seu não cai roda Essa mulata ela não para de sombra Só te balança o coisa boa de sombra, né? Eu misturei, sombra de roda e pagodão Que crime é bom, que sai roda desse bem Essa mulata ela não para de sombra Só te balança o coisa boa, né? Cai mãe, cai a por cima do papai Seu rebolado é bom demais Cai mãe, cai a por cima do papai, mano Seu rebolado é bom demais Cai mãe, cai a por cima do papai, mamãe Seu rebolado é bom demais Cai mãe, cai a por cima do papai, mano Vem com nós, vem com nós, vem com nós Eu misturei, sombra de roda Que crime é bom, que vai roda nesse verão Essa mulata ela não para de sombra Só te balança o coisa boa, né? Eu misturei, sombra de roda e pagodão Que crime é bom, que sai roda desse bem O FZ, essa mulata é bom de samba Joga aí, cai mãe, cai mãe, cai mãe Cai mãe, cai Cris, cai Cris, cai Cris Seu rebolado é bom demais Vai, meu! Cai mãe, cai a por cima do papai, mano Seu rebolado é bom demais Cai mãe, cai a por cima Pé, 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 pé Cai mãe, cai a por cima do papai Joga pra cima, seu rebolado é bom demais Preto, vamos junto com você E certe balança na cabeça do coração Festa, caimão Coisa boa, eu te balanço pra vocês ao vivo, hein, pai Olha o berê-guerê Vem com nós Joga a mãozinha pra cima aí Olha se tem cerveja Se tem alegria Olha se tem Me bubuca, vou fazer Perê-guerê Um chitinho Olha se tem cerveja Se tem alegria Segura baixinho Só vai ficar legal se Cris e Pão Vem aqui Vem, Cris Vem, 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 vem fazer Vem, Cris, vem, Cris Vem, Cris Olha se tem cerveja Se tem alegria Se tem记inho Se tem добra nós Eu vou fazer Perê-guerê Um chitinho Se tem记inho Se tem motivação Eu vou fazer Perê-guerê Um chitinho Moçinha pra cima, moçinha Cava tudo aí Perê-guerê Eu vou Perê-guerê 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 Quebra, quebra, quebra demais Pra frente, pra frente Pra frente, quebra tudo, quebra Pra frente Pra pra, joga a viola, arruma Olha se tem cerveja Olha se tem alegria Olha se tem atibalança Eu vou fazer pereguerê E se tem cerveja Olha se tem alegria Olha se tem atibalança Eu vou fazer pereguerê Um chitinho Pereguerê Quebrando Quebrando Samba tudo, soma tudo Quebra tudo, quebra tudo Quebrando, quebra, vai Quebrando Quebrando Hoje eu vou mexer 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 Quebrando Pera chutinho Quebrando Olha se tem ativa lança, vou fazer pereguerê Se tem cerveja, olha se tem alegria Olha se tem nebo vulga, vou fazer pereguerê Todo mundo vai chupando em casa Pereguerê, pra frente, pra frente, pra frente Pá atrás, pá atrás, pá atrás, pá atrás Pá atrás, pá atrás, pá atrás Chora de um cio no meu cavalo, chora de um cio Simbora, bota menina, eu vim aqui, eu vou te mostrar O swingando no voo, menina, eu vou te mostrar Desce, 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 desce Ela desce, desce e vai Desce, desce, desce e vai Vai descer no beat, vai descer Desce com a mula que quinta E desce com a mula que quinta Ele se desce e desce com a mula que quinta Sim, eu mando ela descer E eu manda quebrar indisculdia Ela não mandava descer Ela não mandava subir E desce mãe, e desce, vai Desce mãe, e desce mãe Ô sally, dessa última E desce mãe, vai esse E desce, desce, desce e despegarado E desce mãe, e desce mãe E o senhor chora, chora Desce, desce, desce Mãe é firme Para não, bebê Eu gostei desse negócio do finalzinho Desce, desce Vamos lá, vamos fazer Só o finalzinho Vai, Nilcinho, vai, Nilcinho Chora pro cavaco, vai, vai É desce, não? Desce, desce Desce, mãe E desce, pai Desce, 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 desce E desce, mãe Desce, mãe Desce, mãe E desce, mãe Desce, desce, desce E desce, mãe E sobe, vai, sem dor E desce, mãe E desce, mãe E desce, desce Você não tá com o joelho quebrado Eu não esqueço que joelho hoje tá daquele jeito Eu vou ir, mas mais tarde o bicho vai pegar. É mesmo, meu. Filho, me conte quem é a sua inspiração de artística. Rapaz, Beto Jamaica. Beto Jamaica, sempre me inspirei nesse cara. A escola, né? A escola, né, velho? Ser esse cara, não somos nada, né? Tudo começou, o gangue do samba. Eu andei muito pra essa linha aí, velho. Muito bom, muito bom. Já teve a oportunidade de fazer show com ele, cantar com ele junto? Ainda não, espero agora, né? Por favor. Beto, me convida pra dar uma porrada com você. Por favor, tá esperando o que, Beto? Tchu-tchu-tchu-tchu-pá. Cara, o swing de vocês, tava comentando ali o diretor e o produtor. Que swing gostoso da banda. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. É impossível ficar parado, impossível ficar parado. Não tem como. A gente que gosta de samba, nesse período junino, samba duro, né? São Pedro. Viva São Pedro! Viva, viva. Olha a cobra! Cadê, menino? Olha, gente. Lá é! Lá é! Os meninos, tontem. Você gosta de cobra? Do São João, assim, do São João. Sônia. É. Você é daqueles que... Não, esse aqui, esse aqui. Pula a cobra. Esse aqui gosta de chuvinha, aquela... Que corre. É cobrinha, né? Chuvinha, não. É cobrinha? Que faz assim? Ah, isso é jacaré. Ah, é o de cá. Rapaz, você já viu? Ele é escorregadinho, você viu? Não, jacaré. Não quero. Ele é meio esquivado, assim, um negocinho diferente. Não é jacaré, não, não. Ele tem uma quebradeira, que é... Não, você já viu, não, a sério mesmo. Sim. Você já viu jacaré da sala? Eu vi ele fazendo um negocinho assim, aqui. O desafio vai ser agora com você, velho. Pega esse passinho do jacaré, vai. Quero ver se você vai pegar esse passinho do jacaré. Eu acho que não rola, não. Então... Olha o passinho do jacaré! Olha o passinho do jacaré! Vai, jacaré! Você vai pegar o negócio pra trás, assim, né? Ah, isso... Só isso. Chora a viola, chora a viola, o passinho do jacaré! Olha o passinho do jacaré! Olha o passinho do jacaré! Já ia... Rapaz, que passei... Ninguém pega, não. É impossível pegar esse passinho do jacaré. Esse é o que eu tivesse a perna aí. Vamos mais de música? Vamos quebrar? Vamos quebrar, vamos quebrar gostoso! Vamos fazer o samba de roda, né, jacaré? Vamos fazer o samba de roda gostoso? Viva São Pedro! Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha, e o vagão de samba, é o que eu tivesse a perna, é o que eu tivesse a perna, é o que eu tivesse a perna. E o vagão de samba, é o que eu tivesse a perna, é o que eu tivesse a perna, é o que eu tivesse a perna. E o vagabista de arrobas e o ônibus de uma companhia E uma tênis rola, trama de roda, trama de roda aí Sete em setas galetas Olha que o trem corre, chama! Olha que o trem corre, chama! Olha que o trem corre, chama! Segura que o trem corre, chama! Olha que o trem corre, chama! Olha que o trem corre, chama! E eu levei uma carreira, essa foi pequenininha E um vagão de sete arrobas, e um alçar de balinha E uma seja a voz do povo hoje em dia Olha é viola no viola, meu filho Vem comigo, vem comigo Menina, onde tu tava, que eu te procuro e não acho Olha aí, menina, onde tu tava Menina, onde tu tava, que eu te procuro e não acho Menina, onde tu tava, que eu te procuro e não acho A vala não leva eu, sombra de roda até lá embaixo A vala não leva eu, sombra de roda até lá embaixo E, menina, onde tu tava, que eu te procuro e não acho Menina, onde tu tava, que eu te procuro e não acho Menina, onde tu tava A vala não leva eu, sombra de roda até lá embaixo Sim, eu quero saber Sim, eu quero saber Sim, eu quero saber Sim, eu quero saber Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo, vem comigo Quer первos sonhos Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Olha o som de roda aí Sim, ô, ô, seu ginó Olha o som de roda aí Ô, ô, seu ginó Calma aí Tu mate no meio Tu mate no meio Tu me assa nada Tu mate no meio Sim, ô, ô, seu ginó Ô, ô, seu ginó Quero ver Sim, vou fazer a salada Eu mate no meio Eu mate no meio Eu casei a salada E eu tomate no meio Vou fazer a salada Eu tomate no meio Vou fazer a salada Simbora Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia Cara Ô, marieira, ô, marieira Que me ensinou a nadar Ele foi no tombo do navio Se não balançou pro mar E lá vem, lá vem Ele vem fazendo E com seu bonézinho Ele vem fazer E lá vem, lá vem É todo de branco E com seu bonézinho Quebrado Quebrado Sim, to-to-to Tô-de-pé quebrado Sim, to-to-to Tô de pé quebrado Olha que tô, tô, tô de pé quebrado Olha que tô, tô, tô de pé quebrado Chora, Viola, chora, Viola Chora, Viola Olha o som da de Rona aí Coró 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 Se tem três coisas nesse mundo Eu não posso acreditar Eu vim correr na linha E vou correr no mar A galinha manda o água Como mili, mili Coró 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 De cor partida eu não, tonto quebre Ótida é comenta, ôtonto Ei, 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 ei Olha aqui de do quebre Olha que de do, сосido Olha que de do,green Olha que de do, molesta Olha que de do, dorm geld Eu nunca vi tanta areia no mar Eu nunca vi tanta areia no mar Sim, sereia, 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 quero ouvir Eu nunca vi tanta areia no mar Eu nunca vi tanta areia no mar Ô, menequinha, você tá tão bonitinha Você tá engraçadinha, vem comigo pra samba Samba gostoso, venha, ativa a lança Se você gosta de samba, venha comigo samba Ô, menequinha, você tá tão bonitinha Você tá engraçadinha, vem comigo chamega Samba gostoso, venha, ativa a lança Se você gosta de samba, venha comigo samba Vem aí, cirontinha Ô, cirontinha Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo Se não eu vou ter que acordar Cirontinha Cirontinha Ô, cirontinha Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo Viva São Pedro Vai descendo, vai descendo, vai descendo Eita de sorte, quebra Eita de sorte, quebra Eita de sorte, quebra aí Ai, 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 ai Ela só tá de roda, ela só tá de roda Ela só tá de roda Ai, 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 ai Eu botei o meu balão na rinha Eu botei o meu balão na rinha Ei, São Bagalo São Bagalo, quebra a China São Bagalo, São Bagalo Sim, eu botei o meu balão na rinha Quero ouvir Eu botei o meu balão na rinha Eu botei o meu balão na rinha São Bagalo, São Bagalo Sou bagalu, sou bagalu, sou bagalu, sim, sou bagalu Sim, nega do balaio grande, é do balaio, cabra aí É nega do balaio grande, essa nega é balaiuda É nega do balaio grande, é nega do balaio grande Essa nega é balaiuda, essa nega é do balaio grande Essa nega é balaiuda, chora fiola Sim, vai no céu, vai no chão, vai no céu Vai no chão, vai no chão, vai no chão E vai até o chão, vai até o chão Vai até o chão E vai até o chão E você quer barrote E você quer barrote Mãe, chega aí, chega aí Chega pra cá Chega pra cá Agarrotinha Deixa o barrote entrar Chega pra cá, jacaré Agarrotinha Vem, 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 quebra, 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 vem Vem, 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 As cadeiras, trime aí, trime aí, trime aí, trime aí, trime, 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 isso é isso Trime, velho, chileiro, trime, o que que é isso? É a negra do balaio grande, é do balaio grande, é do balaio grande, é negra do balaio grande É que é braa, as cadeiras, trime, as cadeiras, trime, as cadeiras, trime, quebrou, quebrou O quebrou, o quebrou, o quebrou, o quebrou, o quebrou. O quebrou, o quebrou, o quebrou, o quebrou. O quebrou, o quebrou, o quebrou. O quebrou, o quebrou, o quebrou. O quebrou, o quebrou, o quebrou, o quebrou. O quebrou, o quebrou, o quebrou. O quebrou, o quebrou. O quebrou, o quebrou, o quebrou. O quebrou. O quebrou, o quebrou. O quebrou, 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 o quebrou. O quebrou, o quebrou. O quebrou. O quebrou, o quebrou. todos os dias, é? Não. Lá é sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Vamos dar um beijo pra galera de Vasco de Vilas. Vamos junto! Deve aparecer aí, viu, Cris? Amanhã... Hoje vocês vão pra onde? Hoje? Dia primeiro. Dia primeiro... Sai daqui direto pra... Macaé, Macaé, Macaé. E aí volta... Ó, a galera de Macaé espera e arte balança lá que o couro vai comer, hein? Daquele jeito. Daquele jeito. Você vai estar lá? Você vai estar lá com a gente? Em Macaé, não. Mas amanhã, lá no Luiz Anselmo, com a rastão dos putólogos... E a gente vai estar lá também? Vocês que vão estar lá e eu que vou fazer a chamada. Já pode anunciar, né? Vamos junto! Eu vou fazer a chamada de vocês e depois eu vou descer porque eu vou quebrando. Você vai quebrar? Não, eu não tenho estrutura pra ficar preso em cima de trio, não, filho. É isso. Nenhuma. Sério? Quando eu tomar o barra-venta, eu já vou descer a escada assim, embalando. Eu vou chegar e quando você estiver cantando, eu tô na roda. É isso. Mas lembrando que amanhã a galera de Luiz Anselmo aí desce todo mundo a rastão dos putólogos com arte balança. E nem buruca! Daquele jeito a gente vai quebrar muito, né? Quebraio sambando é maçã. Muito obrigado. Parabéns pra você, parabéns pra banda. Sucesso pros meninos. Volte sempre à casa de vocês, à Bahia FM de vocês. Quero agradecer aqui. Cris é dona da Bahia. Deixa eu vender meu peixe aqui. Agradecer. Rafa Cardoso, obrigado pelo carinho, o cara que nos apoia aí. Beijo, Rafa Cardoso. Rafa Cardoso, ordinário! É o dinheiro, né? Te mandar meu pix, viu? Gente, obrigado pelo carinho. Vamos junto! Se Deus permitir, sábado que vem, a gente volta com mais atitude, encerrando aí essa temporada junina, encerrando com essa banda maravilhosa, esse samba gostoso, especial. Arte Balança. Arte Balança, Nemo Vuca, Cris, obrigado. Obrigado você de casa. Se Deus permitir, sábado que vem, tem mais atitude, viu? Beijo gostoso, eu vou quebrar ali no cantinho, viu? Com vocês. Olha aí, olha aí, gente. Arte Balança, obrigado pelo carinho. Vai, FM, turma junto! E misturado! Simão! Obrigado, gente! Alô, Frenco, produção, Alô, Cris! Vem com nós, vem com nós, vem com nós! Ô, boy! Vou cantar com alegria, vou cantar com coração. Eu sou a Arte Balança, sei que a Negona vai no chão. Chão, eu vai no chão. E a Negona vai no chão. E a Negona vai no chão. É a Negona no chão. E a Negona no chão. E a Negona no chão. É a Negona no chão. Vem com nós, vem com nós! Ô, mãe! O seu corpo é de molar, sua cintura é o violão. Esse bumbum é um... Trime aí, trime aí! Olha lá no chão. Olha lá. Eu vai no chão. Vai! E a Negona vai no chão. E a Negona 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 é no chão. Simão! Simão! E sete balanços, acones ao vivo! Ô... Obrigado, gente! Tchau! Tchau! Oi! Tchau! São João! Pai FM! Se o dia amanhã só come cedinho eu tô ligada em você Colada no rádio à tarde, à noite eu não consigo perder E tudo que rola na programação eu curto de montão Até o clube da madrugada que faz a galera balançar Pai FM! Eu tô ligada, 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 tô ligada. E você Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Esse é o bonde da Bahia FM pode crer Eu tô ligada, tô ligada, tô ligada Tô ligada, tô ligada Tô com a Bahia e você Eu tô ligada, tô ligada, tô ligada Esse é o bonde da Bahia FM pode crer Chama na volta, menino Vai, vai, vai É Bahia, FM Esse é o bonde da Bahia FM pode crer Sintoniza, bem-vindo